Essa imagem que chega de amigos do Balanço Geral, olha essa cena! WhatsApp do Balanço Liberado 997-98-9900, gosto de dizer que você faz o programa junto com a gente. Tem uma imagem, tem um flagrante, aconteceu alguma coisa importante perto da sua casa, quer compartilhar, fica à vontade pra compartilhar. Esses amigos compartilharam imagens dessa situação, dessa prisão que você está vendo, que aconteceu em Carmo do Paranaíba. A mulher acionou a polícia, após ser agredida pelo marido em Carmo do Paranaíba, e ela, no meio da história, acabou também sendo presa. Você sabe por quê? Presta atenção. Ela chamou a polícia porque estava sendo agredida pelo marido. Os policiais chegaram até um local para prender o marido. E aí, ela tentou defender o esposo enquanto ele resistia à prisão. Que história! Tarsis Duarte, também junto comigo, para trazer as informações. É cada uma, né, Tarsis? Boa tarde, bem-vindo! Oi, Rafa, boa tarde pra você também. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, esse caso aconteceu no bairro Niterói, em Carmo do Paranaíba. Ontem à noite, a polícia foi acionada para uma situação de violência doméstica, em que essa mulher estaria sendo agredida pelo marido. Quando a PM chegou ao local e deu voz de prisão ao homem, ele teria resistido. Então, os militares tiveram que utilizar a força. Momento em que a mulher interveio, pedindo que o marido, o esposo, não fosse agredido. Vamos assistir parte do trecho de um dos vídeos gravados pelos vizinhos, enquanto acompanhavam aflitos da janela de casa. Olha só. Eu tô filmando! Eu tô filmando! Eu tô filmando! Gente, calma, gente! Calma, calma! Eu tô filmando! Eu tô filmando! Vocês não têm o direito de marcar a minha mão! Não pode! Vem cá, vai ter aqui, eu tô com a minha mão! Vocês não têm o direito de marcar a minha mão! Manda! Manda! Manda, meu mundo! Manda! Pega a noite! Meu Deus! Manda! Meu Deus! Manda, meu Deus! Meu Deus! Bom, depois que isso aconteceu, a polícia acabou prendendo também a mulher, porque ela deu um tapa no rosto de um dos policiais, que revidou. E depois, enquanto o homem ainda era levado para o camburão, essa mulher ainda foi golpeada quatro vezes pelo policial militar, que utilizou... Que precisou utilizar da força, né? A polícia informou que utilizou a força devido à resistência à prisão, Rafa. Tá aí, Tarso Duarte trazendo os detalhes. Essa imagem é muito forte, né, Tarso? Amigos do Balan Geral que estão acompanhando com a gente, porque dá para ouvir crianças chorando. Dá para ouvir crianças chorando. Porque a partir do momento que você tem um episódio de violência, envolvendo pessoas que estão próximas a você, evidentemente que isso choca e traumatiza, como a gente pode ver pelos gritos de crianças, pelo grito de algumas pessoas. Mas eu quero que você, do outro lado, que esteja acompanhando a gente, vai lá nas nossas redes sociais, inclusive nosso YouTube está bombando já, fique à vontade para acompanhar o nosso programa e comentar sobre esse assunto. Por quê? Deixa eu explicar de novo. A polícia foi chamada pela mulher. A polícia foi chamada pela mulher, lá em Carmo do Paranaíba, porque o marido estava agredindo ela. Aí a polícia foi para lá, o que a polícia tem que fazer? Tem que segurar o marido, certo? Porque ele era o agressor. Agora, você acha que quando a polícia chega, um agressor está partindo para cima, descontrolado, para cima de alguém, você acha que simplesmente fala assim, ô ô ô ô, para aí, fica quietinho, ele vai parar? Você acha que se fizer, ô ô ô ô, segura aí, segura aí, não é isso não, você acha que é assim que você vai conseguir conter uma pessoa? Evidentemente que a polícia tem que usar a força para conseguir conter esse indivíduo. Quando foi fazer isso, a mulher se desesperou e daí tinha gente filmando, gente que não percebeu o que estava acontecendo lá dentro, que estava filmando ali do outro lado da rua e dizendo aí, olha, olha o que está acontecendo, olha o que os militares estão fazendo e as crianças, evidentemente, chorando a todo momento. Eu quero que você fique à vontade para fazer uma análise quanto a isso. Mas entenda a violência que muitas vezes as mulheres acabam sofrendo, não só física, mas emocional também. A partir do momento que ela percebeu que a polícia foi chamada e foi, e foi lá para pegar o marido dela, essa mulher também se descontrola. E por isso que os dois foram presos. Uma situação que segue sendo investigada lá na cidade de Carmo do Paranaíba e agora uma análise que é feita pela polícia civil para entender o histórico de violência desenvolvendo essa família. Se isso já aconteceu outras vezes, se isso já vinha acontecendo, se ela já teria procurado a polícia por causa de violência. Então, esse é o trabalho que está sendo feito pela polícia civil e contando até mesmo com o apoio dos vizinhos, você que viu, você que sabe de alguma coisa. Então é fato, evidentemente, que tem muita gente questionando em relação à atitude dos militares, mas eu deixo claro para você. O que o militar ia fazer para conter o indivíduo que estava agredindo a companheira? Difícil, não é? Fica à vontade para comentar, amiga e amiga, mas a imagem é forte. Volta a imagem. Você chegando, acompanhando o balanço geral, meio de nove. Olha só, carma do Paranaíba. Olha isso. Rubens acompanhando o nosso balanço geral, indignado. Cláudia também, infelizmente, não justifica fazer isso na frente da criança. Está aí a opinião dela. Fica à vontade para opinar e participar com a gente. Alex, os policiais não têm dinheiro. Não têm direito de agredir, né? É isso? Mas o agressor, a mulher pode agredir os policiais? Está aí o Alex mandando o seu recado. E aí? O que você pensa sobre isso? Olha, desespero, né? Olha o desespero. Olha o desespero. Amigos compartilhando essa imagem, participando com a gente. E também a Rosidelma mandando o recado. Eu fico pensando. Se não queria que o marido fosse preso, então por que chamou a polícia? Também, Romildo, acompanhando o nosso programa. Falando, olha, se o cidadão estava fazendo isso, estava agredindo a mulher, ele tem que apodrecer na prisão. Qual que é a sua opinião? Participe com a gente, amiga e amiga. Qualquer novidade em relação a esse fato registrado lá em Carmo do Paranaíba, eu volto a falar aqui no nosso programa. Lembrando...